Oi pessoal, vamos falar hoje sobre a dificuldade em dormir, dificuldade de sono dos nossos pequenos. Transtornos relacionados ao sono podem trazer prejuízos imensos para o desenvolvimento dos nossos pequenos. As crianças muitas vezes têm dificuldade para começar a dormir, é aquela confusão à noite, os pais levam para a cama deles, tentam no quarto das crianças, tentam de tudo para aquela criança embalar, para ela relaxar, conseguir dormir. Crianças que não conseguem dormir ou muitas vezes também acordam várias vezes à noite, tem aquele sono picado. Outras crianças acordam muito cedo e aí acordam três e meia, quatro horas da manhã, como se já fosse dia, não conseguem mais dormir. Acabam despertando e acordando a casa toda também. Outras vezes as crianças dormem de dia, quando já não é mais, não tem mais idade para dormir. Então crianças que não conseguem dormir à noite, aí trocam a noite pelo dia, acabam dormindo vários períodos de sono em horários diferentes da noite toda. Isso tudo pode trazer prejuízos porque ela não completa os ciclos de sono que são tão importantes para o desenvolvimento do cérebro delas. Então, durante o dia, muitas vezes elas estão o quê? Super irritadas. Aumenta agressividade, aumenta dificuldade de regulação, aumenta estereotipias, aumenta irritação, desobediência e também causa prejuízos para os pais, porque os pais ficam muito esgotados. Para mim, essa é a maior dificuldade de todas na maternidade. Quando meu filho passa noites e noites com cólica ou com alguma irritação, que ele não consegue dormir, isso no dia seguinte, para mim, depois principalmente de várias noites com essa questão acumulada, com ele desse jeito. E eu fico com ele à noite, é claro, eu acolho, eu fico o tempo todo junto com ele. No dia seguinte, não é a mesma coisa. E por que isso acontece? As questões sensoriais estão relacionadas aí a esse problema. Os últimos artigos têm mostrado que hipersensibilidade ou hipossensibilidade, principalmente tátil, que as crianças sentem quando elas estão ali encostando no cobertor, no lençol, podem trazer alteração, podem dar sensações difíceis para ela se regular e podem trazer alterações para ela conseguir dormir. Também, algumas vezes, um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono. A criança pode ter alteração desses hormônios e de outras questões neuroquímicas também. Essa alteração hormonal acontece principalmente em crianças que têm transtorno do espectro autista associado. Cerca aí de 50% a 80% das crianças que estão dentro do TEA têm também dificuldade severa de sono. Uma outra questão importantíssima que tem sido relatada nos últimos estudos relacionadas à dificuldade de sono são os eletrônicos. O uso de eletrônicos, a tela, o brilho de tablets celulares, televisão, podem causar alterações importantes, principalmente na liberação desse hormônio da melatonina. Então, é importante que, no mínimo, uma hora antes da criança ir dormir, que os eletrônicos sejam desligados, as luzes, abaixa um pouco as luzes da casa, começa o ritual do sono, começa a dar um banho morno, coloca um pijama, leva para o quarto, abaixa a frequência e a intensidade das atividades de casa. Como que a gente pode ajudar mais essas crianças? A rotina do sono, que é isso que eu estou dizendo para vocês, né? Ter sempre uma previsibilidade, ter sempre comportamentos que são comuns, que são sempre iguais todos os dias, podem ajudar muito. A rotina do sono tem sido associada, melhora na qualidade dessas noites, em vários estudos que estão sendo feitos ultimamente. É super importante que você consulte um médico para ver essa questão hormonal e neuroquímica, porque às vezes existem suplementos e também medicações que podem ajudar essas crianças a dormir melhor e aproveitar no dia seguinte as estimulações que são feitas com ele em casa e nas terapias. Nós, terapeutas, percebemos uma mudança muito importante quando as crianças dormem. Elas aproveitam muito melhor os estímulos, elas aprendem mais. Então, é importante falar para a equipe terapêutica que atende o seu filho, que atende a sua criança, que ele tem algumas questões de sono associadas que você já percebia, mas com esse vídeo você teve certeza. Se esse vídeo foi importante para você, ajuda dando um joinha, dando um like aqui embaixo, porque isso faz com que o YouTube disponibilize esse vídeo para mais pessoas. Então, falar para a equipe terapêutica é importante. Às vezes a gente só fala do atraso da fala, da dificuldade social, das dificuldades na escola e não associa que dificuldades de sono também é para ser levado para terapia, porque as terapias comportamentais podem ajudar muito na higiene do sono e nessa rotina e também com algumas estratégias para a casa de vocês. E na sua casa? Como está essa questão do sono? Como está a sua criança? Como estão vocês aí? Compartilha aqui nos comentários com a gente, para que a gente possa conversar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!